Simplesmente aquele jogador, o Neymar, ele ganhou o mundo por causa dos dribos e dos belos gols. E todo esse talento inspirou um jovem artista paranaense. E é muito talentoso também, viu, menina? Depois de quase 40 horas de trabalho, o Juninho, conhecido como o desenhista das estrelas, preparou uma surpresa pro Neymar. E olha, gente, muito bom, apresentando, hein? É daqui de Laranjeiras do Sul, essa pequena cidade de 30 mil habitantes, que vai sair o novo presente do Neymar. Eu espero que ele goste, né? Que ele se... não posso dizer, se assuste com o desenho. Estamos no interior do Paraná, a 400 quilômetros da capital Curitiba. A surpresa do craque do Barcelona está sendo preparada por outro craque. Não da bola nos pés, e sim do lápis na mão. Sou o Edson Roberto, do Estorio Júnior, tenho 17 anos, faço desenhos realistas e estudo engenharia seguida. Sim, esse menino de 17 anos está com um grande desafio pela frente. Na folha de papel, ele vai retratar o craque brasileiro e camisa 11 do Barcelona. Sempre quis desenhar ele, né? Entregar pra ele, mas... Como é... eu sempre falo pelo Instagram com os jogadores pra entregar. Com o Neymar é muito difícil por... com muita gente falar com ele, então é difícil de chegar até ele, né? Como que foi a escolha dessa imagem, o tamanho e tudo? Explica pra gente. Eu quis pegar uma foto que chamasse a atenção dele, né? Peguei uma foto que foi um marco pra ele, né? Que foi dele nas Olimpíadas, que foi o primeiro título da Seleção Brasileira, né? Nas Olimpíadas, e ele trouxe o primeiro campeão, e que ele era capitão pelo nosso título. Não tem jeito, Júnior é o cara mesmo. As obras de arte saem daqui e vão longe. Ele já retratou vários artistas por aí. Do ator Tony Depp, protagonista do filme Piratas do Caribe... Piratas Life. A cantores famosos. Vamos acordar esse prédio, faz inveja pro povo. Juninho virou o queridinho das celebridades. Olha o desenho que eu acabei de receber aqui em casa, hein? Se liga só. Olha isso, moleque. Tira onda, Juninho. No começo, era mais brincadeira, né? Eu comecei a desenhar alguns famosos, assim, de filmes. Mas aí eu conheci um desenhista, pelo Instagram, e ele me deu algumas dicas, né? E a dica que ele me deu era pra eu começar a desenhar jogador. Porque jogador é mais fácil de falar com eles, e eles também... o reconhecimento deles é grande. Show de bola. Parabéns pelo trabalho mesmo, tá? Sucesso. Continua aí nessa pegada. Ó. Na internet, Juninho também faz muito sucesso. Com quase 20 mil seguidores, encomendas e os elogios nas redes sociais não param. Fala, Juninho, meu parceiro. Fera demais o seu desenho, eu fiquei muito contente. Tô aqui pra agradecer e te parabenizar por esse talento incrível que tu tem, pelos desenhos que tu me fez. O empenho do Juninho é grande mesmo. Alguns desenhos chegam a se dedicar 40 horas até o trabalho final. E depois, tem que olhar bem de perto pra dizer que não é uma foto. Os traços são precisos. Ele é muito conhecido, o pessoal pergunta, o pessoal segue ele. É uma coisa, assim, que deixa a gente muito orgulhoso, sabe? Na hora do trabalho, é concentração total. Geralmente, quando ele tá fazendo um desenho de um cantor famoso, ele usa e escuta a própria música do artista. Nesse caso, jogador, boleiro, gosta de pagodinho, então tá rolando um pagode bem de leve. Eu tô falando mais baixo porque não sou nem louco de atrapalhar. Já pensou estragar a obra de arte do craque Neymar? Logo, logo, o presente do craque paranaense estará chegando às mãos do craque da bola. Neymar, aguarde aí, cara. Com certeza, você vai se surpreender. E aí E aí E aí E aí E aí E aí